No dia triste, o coração mais triste que o dia. Obrigações morais e civis? Complexidade de deveres, de consequências? Não. Nada. O dia triste, a pouca vontade para tudo. Nada. Outros viajam, eu também viajei. Outros estão ao sol, eu também estive ao sol. Ou supus que estive. Todos têm razão, ou vida, ou ignorância simétrica. Vaidade, alegria, sociabilidade. E emigram para voltar, ou para não voltar. Em navios que os transportam simplesmente. Não sentem o que há de morte em toda partida. De mistério em toda chegada. De horrível em todo novo. Não sentem. Por isso são deputados e financeiros. Dançam e são empregados no comércio. Vão a todos os teatros e conhecem gente. Não sentem. Para que haveriam de sentir? Gado vestido dos currais dos deuses. Deixá-lo passar ingrinaldado para o sacrifício. Sob o sol alacre, vivo, contente de sentir-se. Deixai-o passar. Mas aí vou com ele sem grinalda para o mesmo destino. Vou com ele com o sol que sinto. Sem a vida que tenho. Vou com ele sem desconhecer. No dia triste, o meu coração mais triste que o dia. No dia triste, todos os dias. No dia tão triste.